E aí, meus amigos, beleza? Beleza. Não sou Casas da Bahia, mas dedicação total a você. Se lembra dessa... dessa... desse dingo? É. Ou... Não sou Banco do Itaú, mas dedicação total a você. Não, isso é... Não, Itaú é feito pra você e Casas da Bahia dedicação total a você. Não sou Casas da Bahia, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu tô aqui avisando aos navegantes que eu não estou mais recebendo nenhum aparelho. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho que pelo menos botar 10 pra fora pra entrar 10 aparelhos, tá? Eu tô hoje, eu acho, com uns 30 30 aparelhos no total aqui dentro. Tá? Variado. Gravadores de rolo, receiver, amplificadores, né? Então, pra não ficar esperando mais quem tá mais atrasado aqui eu peço por favor tenha paciência que eu vou resolver. Se você puder aguardar, muito bem. Se não puder, amém. Eu tenho um amigo que também tá tá entupido de serviço e é o meu amigo André Quintal. Ok? Indico a ele, tá? Tem que ver se ele tem disponibilidade para recebê-lo, tá? Eu não tenho mais lugar, né? Algumas coisas eu já recebi do correio, ainda não fiz unboxing, já me enviaram. Então, mesmo daquelas pessoas que estão mais atrasadas na fila, tá? Eu peço aí paciência que eu vou resolver. E mesmo que em consideração aos meus clientes não estou recebendo até o momento nenhum equipamento, tá? Porque o que eu tenho eu estou terminando, certo? E estão atrasados, entende? Meus amigos, é... isso é em consideração a todos vocês que inscritos aqui no canal, né? Eu tenho um painer quadrishanel para resolver, para terminar. O que eu tenho? Eu tenho um teac aqui, tem um gravador C270, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho um polivox do Bruno, certo? O polivox do Paulo César, tem um Sansui 9000 aqui para terminar. Então, tem mais alguns equipamentos aqui para terminar, tem dois, tenho três 360 para terminar. Então, eu estou com muito equipamento aqui. Então, deixa eu terminar os que eu tenho já algum tempo em fila, né? Assim que tiver tudo certo, eu vou falar para vocês, agora eu estou liberado, vocês podem enviar para mim, tá certo, pessoal? mas é isso, aproveito a vocês, desejar um feliz, bom final de semana, né? Vamos que vamos, aquele TCU5 está chupetinha, ele só está com problema no Mirren, né? O bloco do Mutin, né? Que é o Mirren, né? E aí, a gente vai resolver o problema dele, está em andamento, ok, meus amigos? A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização, muito obrigado.